Alô Na verdade eu liguei Esse sonho eu entrei pra te ouvir Pra contar que chorei A solidão tava doendo em mim Oh, ah Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Estou morrendo de saudades De você Vamos dançar Alô Tô ligando pra saber como você está Tava dor e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a tua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse sonho eu entrei pra te ouvir E pra contar que chorei A solidão tá doendo em mim Oh, ah Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Estou morrendo de saudades de você Estou morrendo de saudades de você Estou morrendo de saudades de você Antes de voltar pra casa diga pro seu coração Esquecer as mágoas que ficaram da nossa paixão Quando o amor termina fica fácil esquecer Você quer meus beijos, eu desejo tanto ter por você Então não se feche em outro mundo pra fugir de mim Oh não, oh não Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segura no peito esse medo de pedir perdão Quando fico entre os braços me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Quase mão de ciúmes Criúmes e ciúmes Abre essa porta de uma vez E dá pra mim felicidade Droga pra fora do meu peito Essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Quero você aqui pra sempre Do meu lado Então não se feche em outro mundo pra fugir de mim Oh não, oh não Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segura no peito esse medo de pedir perdão Quando fico entre os braços me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Quase morro de ciúmes De ciúmes Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Droga pra fora do meu peito Essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Eu quero você aqui pra sempre Do meu lado Eu quero você aqui pra sempre Do meu lado Eu quero você aqui pra sempre Do meu lado Do meu lado O programa Fatos e Imagens, fala direto do Entre Rens Um evento organizado pela Damas da Noite, o Bairro de Vermelho Estou ao lado do conjunto de Resende, a Alphacet vai participar pela primeira vez do nosso programa Nesta noite realmente de boa qualidade musical Bom, vou conversar com um amigo, qual o nome? Nilo Nilo, quantos anos de Alphacet? 22 de Alphacet 22, agora o Alphacet é de Resende Resende Como começou? Começou em 82, juntamos uma rapaziada e estava na época a novela, aquela novela As Alfas, né? Aí criou aquela brincadeira ali, criou, não é? Era o Mousset? Aí criou o Alphacet e de lá pra cá, graças a Deus, é só vitória Bom, é muito difícil viver da música? É complicado, é muito complicado que hoje o mercado está muito... Está muito difundido, né? E aí a contabilidade nem sempre fecha, mas a gente vai pelo amor Agora, o Alphacet hoje está reduzido É, o Alphacet era uma banda com 11 elementos Como eu já disse, a contabilidade nunca fecha Aí o que a gente resolve? Trabalhar com esse amigo, com essa amiga, que é um prazer danado, músico competitíssimos E eu estou aí, é só alegria pra gente Agora, o Alphacet é só música para a terceira idade? Não, o Alphacet, os cantores estão preparados para qualquer tipo de repertório Hoje, esse repertório que a gente está trabalhando hoje, ela pediu para que fizesse Mas os dois são hiper, super competentes Agora, e quem quiser contratar o Alphacet? É um prazer, é só ligar pra mim, ou pro Wagner, ou pra ela, mas normalmente falam comigo Qual o telefone? É 9903-9342, código 24, resente Tá certo, muito obrigado, eu vou conversar com o jovem aqui Muito obrigado a vocês Boa noite Boa noite Qual o nome? Arilene Arilene, quantos anos? 20 20 anos, você é muito jovem participando desse grupo aqui, da terceira idade É, um pouco, né, mas... Mas você canta todo tipo de música? Todos os tipos de música E qual a música, qual o ritmo que você mais gosta de cantar? Todos, eu... é diversificado, não tenho o ritmo certo assim O que pedir você manda? Sim Tá certo, parabéns pela bela apresentação Obrigada Agora eu vou conversar com o amigo, qual o nome? Nena Nena, você também é de resente? Não, volta redonda Volta redonda, aí entrou pro conjunto? Isso, há 3 anos, o Nilo, intermédio de um amigo meu, fui lá em volta redonda e conversamos Entramos na cor, 3 anos tô aí trabalhando com ele Agora, você já trabalhava como cantor? Já, já, trabalhei em várias bandas, São Brasil, né, volta redonda, Robodon, Nova Fiburgo Por aí é fora, cliquei muito por aí Agora, hoje aqui é um baile mais ou menos assim no estilo da terceira idade Isso, bolero, chote, pagode, tudo um pouquinho aqui E o repertório seu, por exemplo, você escolheu um repertório, qual você prefere pra cantar? Sertanejo Sertanejo, e sertanejo universitário? Tanto faz, mas mais sertanejo, mais antigo, mais aquele bolero, mais um lento, sertanejo lento, entendeu? Agora você puxou, hoje a música é da antiga aqui Também, pelo baile hoje, né, hoje o baile terceira idade aí Foi Nelson Nede Isso, Nelson Nede, terceira idade, Nelson Nede, é... Peninha, Peninha Isso, Peninha, a Adilene cantou A gente toca um pouquinho de cada coisa, né, ritmo jovem A gente vai mudando, tem repertório, música nova, tem música antiga E é importante também sentir a participação do público que está no baile, né? Com certeza, com certeza A gente aqui de cima, a gente vai sentir lá embaixo Se tá fraco, a gente troca a música, troca a sequência E hoje, tá vendo que vocês estão registrando aí, é super show de bola Parabéns pela bela apresentação A gente tá feliz de registrar vocês pela primeira vez aqui no Fatos e Imagens Obrigado, esperando encontrar mais vezes por aí na noite aí Tá certo, um abraço, amigo Obrigado Fatos e Imagens Direto do Carijó Damas da Noite, Baile de Vermelho Oh, de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pôs a solidão pra fora Oh, de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo O amor que perdi a Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa, ninguém chora Tem o todo amor do mundo Onde em casa ou de fora Seu olhar sempre está muito longe Tem um lugar que se chama solidão Chego a pensar Chego a pensar Que você se esconde Na minha paixão Sempre a voar Pensamento tão distante Eu me pergunto O que foi que fiz? Não sei porquê Um amor que é da tão grande Te vejo infeliz Você deve estar Com medo de contar Que o seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol Eu vejo o sol Se abaixando O horizonte Igual você Que se escondeu de mim Não sei porquê Uma dor que era tão grande Foi me cantar assim E aí Você deve estar Com medo de contar E o seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto Da paixão sumiu O sentimento Que só meu coração descobriu Você deve estar Com medo de contar Seu amor Seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu estou ao lado da dona Elisa Elisa Dona Elisa Que vai organizar Um evento Aqui no encarijó No próximo dia 30 Ô senhor Jorge Dia 30 Nós vamos ter Uma grande festa Aqui Que é o encontro De caravana Com o despírito Das rainhas Da terceiridade As caravanas De fora Cada caravana Vai trazer Tua representante Para desfilar E então vai ser Uma grande festa Eu aguardo Uma grande festa Quantas caravanas Estão sendo esperadas Nós estamos com 15 ônibus No dia 30 Dia 7 Também tem Que nós dividimos Porque é muita caravana Para um dia só E então nós estamos Dividindo Vai ser dia 30 E dia 7 Nós estamos com 15 ônibus Para o dia 30 E dia 7 10 ônibus Bom O início do evento Qual o horário de início A partir de 11 horas Já vai ter o almoço Mas o baile mesmo Começa às 2 horas E o desfile Vai acontecer quando? Às 4 horas 4 e meia Mais ou menos O baile vai até que hora? O nosso baile Vai até 8 horas Mas o baile aqui No Interrense Vai até 10 horas Eu acho que vai mais tarde Bom Quem quiser adquirir mesa Pode entrar em contato Com o clube? Não Nós não estamos Reservando mesa Porque muita gente Não tem como Nós reservarmos mesa Mas a gente tem que chegar primeiro E o ingresso só sai a 10 reais O ingresso a 10 reais E o almoço 10 reais Tá certo Muito obrigado pela participação E eu aguardo todo o pessoal De Três Rios E cidade vizinhos Que venham na nossa festa Dia 30 de novembro E dia 7 de dezembro Nós vamos ter uma grande festa Vai ter 3 conjuntos 2 durante o dia E vai ter um pagode Ali embaixo também Vamos ter também Um grupo também de aflor aqui Viu? Tá certo Dona Elisa Muito obrigado 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 a todos vocês E eu aguardo A toda a cidade vizinha A todos vocês Para essa grande festa Obrigado Vai se entregar pra mim Uma primeira vez Legal Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Seu pássaro de flor E canto ao teu ouvido E canto ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Perçoa por bandido E alma viajante Coração independente Por você Por você E eu te dar uma paixão Diz pra mim E se entregar pra mim E se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou passado de flor E canto ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Eu sou o amor bandido E a alma viajante Coração independente Por você corre perigo Toma fim dos teus segredos E tirar o seu sucesso Ser bem mais que um amigo E aí, não diga que não Não negue a você O novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os seus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim A vogue em meu corpo Minha eterna paixão Tão longe do chão Serei os seus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim A vogue em meu corpo Minha eterna paixão Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Medo e solidão Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço o brilho do luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Peço de poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que eu jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Hoje eu sei que estou vivendo de emoção Mas te vendo você todo dia No meu coração Deixei saudades nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Deixei saudades nada mais Por que é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Você tem o tempo que quiser De você aceita o que é De você aceito o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez Vai esperar sua louca de um talvez E basta ilusão Só te peço o brilho do luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Peço de poema pra dizer Peço de poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que eu jamais vou te esquecer Eu me agarro nessa fantasia Pra sobreviver Hoje eu sei que estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Deixei saudades nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Deixei saudades nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Oh, 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 oh Deixei saudades nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Obrigado